Galera, antes de chegar no hostel, vamos dar uma passada aqui na praia de Garça Torta. Bora conhecer mais uma praia e mostrar pra vocês. E aí Galera, como vocês viram aí, estrutura, então, tem bar, tem espreguiçadeira, um monte de cadeira, rede, enfim, cama, tem show, tem parquinho pra criança, enfim, são várias coisas ali que te tornam a praia mais confortável, né? Quem quiser aproveitar aí a estrutura, mar e companhia, paga um day use de 25 reais, porém, quem fizer o passeio ou quem for comer por lá, não precisa pagar esse day use por até uma hora e meia. Então, depois do passeio, pode ficar até uma hora e meia que não precisa pagar o dia do day use, beleza? Acabamos de chegar no Airbnb em Maceióra, praia de Pajussara. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí desse apartamento, mas é aqui bem pertinho da praia com uma piscina lá em cima. Enfim, uma cozinha completa, um banheiro, ar-condicionado e se você quiser alugar no Airbnb com desconto, a gente deixou aí na descrição, tanto no YouTube quanto no Instagram, pra vocês conseguirem o cupom no desconto. Valeu? E pra quem gosta de viajar barato, economizar e viajar mais, assim como nós, e também gosta de viajar e se sentir em casa, o Airbnb é uma boa plataforma, é uma boa opção. E daí você tem a opção de ser privativo, mais conforto, mais se sinto em casa ou compartilhado também, fica mais baratinho. E agora a gente vai lá conhecer a piscina, porque tá calor e a gente quer descansar um pouquinho também pra ele pôr essa época do café. Tem academia. Ah, pronto. Vai treinar, né? Só que não. Olha. Olha. Nossa, conta daqui. Olha que vista. Muito bem, da vista. Bom dia, galera! Tô gravando aqui direto do carro, ao mesmo tempo, pro YouTube e pro Instagram, eu moro aqui, saímos lá no nosso Airbnb de Maceió, estamos indo aqui pra Ipioca, para Ipueira, no Hibiscus Beach Club, de onde sairá o barco, ali pras piscinas naturais de Ipioca. Então, acompanha as próximas stories, que vai ser top, mais uma piscina natural linda aqui de Maceió. É, torcer pra conseguir restabelecer a minha Vivo, porque desde ontem a Vivo morreu, disse que não consegue identificar meu número, meu chip, não sei. Simplesmente morreu e eu tenho que passar daqui, numa loja da Vivo. Então, depois do almoço, eu vou ter que ir na loja da Vivo e resolver esse problema, porque eu só consigo postar alguma coisa, usar a internet com Wi-Fi. Então, vai ter um pequeno delay de algumas horinhas aí nos stories, mas vai ser no mesmo dia aqui. Em 150 metros, vire à esquerda na AL 101. Ah, tá mandando vir à esquerda. Vire à esquerda na AL 101. Então, até a próxima stories, galera, é isso aí. Chegando lá, a gente mostra pra vocês piscinas naturais de Ipioca. É ruim virar assim, porque ela não foca. Lembrando, se você acompanha a gente no YouTube, não é inscrito, se inscreva, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito ainda. Então, vai lá, clica, se inscreva de graça, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, não perder nenhuma dica e aventura aí. Estamos chegando aqui no Hibiscus. Vire à esquerda. A gente vai rolar stories aqui, então também se siga no Instagram, lá, Rota Livre Pelo Mundo. Tem sempre, ui, stories em tempo real. Já já a gente mostra pra vocês aqui esse paraíso em Maceió. Vai com essa carrozinha. Valeu, galera. Continuem. Chegamos aqui em Hibiscus Beach Club. Tanto lá, Mar e Companhia, que estávamos ontem, quanto Hibiscus aqui, eles são sustentáveis, olha, eles geram a própria energia. E é bem legal, estacionamento todo amplo, estrutura bem grande. Aqui também acho que tem o Day Use. Vou pegar as informações e passar pra vocês certinho. A gente chegou um pouquinho antes do horário, que sai às 10. E aí vamos lá pras piscinas naturais de Pioque. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar. Pera aí. Tchau. 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 E aí Eu espero que vocês vocês começem aí. E aí Ixi, errou Tá tocando a música aqui, não sei como vai estar o áudio aí Mas aqui o Day Use é R$40 ou R$45 Aí o passeio até as piscinas naturais é R$60 por pessoa Tem o Day Use à parte daí Se quiser utilizar toda a estrutura aqui de redário As camas, as espreguiçadeiras Enfim, se quiser utilizar caiaque Aqui a massagem, daí o serviço também é a parte Quem mais, Mô? Informação importante Pra lembrar, crianças, lembrando Até 11 anos não paga Então, diferente lá do Mar Companhia que nós vimos ontem Até 6 anos, né? Não paga, daí de 6 anos pra cima paga meio Bora curtir esse local lindo e agradável Daqui a pouco sai o nosso passeio pras piscinas naturais Aí a gente mostra mais pra vocês Olha aqui A gente viu aquela parte da frente, mas essa aqui é a parte de recebimento. Então no caso do recebimento, você vai ter uma clausura com essas duas portas. Aquela sala de lá, corcionamento e a turma, depois estão mais duas salas aqui, sobremesas e salários. E essas salas aqui têm comunicação com a cozinha onde nós passamos. Então a pessoa precisa, olha, precisa de uma salada. E essa sala aqui que dá convida aqui fica de nutricionista. A área separada, a área suja. Cozinha toda feita desse material aqui. Sala limpa. Sala limpa. É usada em laboratórios, né? Usada em laboratórios. Rapaziada. Vira um vaso. E se for pra muda, eu pego isso aqui e coloco na terra. Ela mantém a umidade e mantém a matéria orgânica. O início da água. Então aquilo que a gente observou aqui. Tanto feminino como masculino, as pessoas só caem de roupa pra tomar um banho. Ah, tem acessibilidade. Banho é masculino, não é? Este aqui, tudo limpinho, cheiroso. Este aqui. Também todo ele voltado, digamos, para a construção, construções sustentáveis, né? Também todo ele... Cozinha é importante, tudo é importante. Ah, essa cozinha é container. Legal. Cozinha, bar. Lembrando que aqui é tudo voltado para o meio ambiente totalmente sustentável. Eles usam um coco aqui para fazer jardineirinho. A pessoa não paga, tipo hoje, paga 40 reais para frequentar o... Day Use, né? Se ela quiser esse espaço, ela paga 150 reais por espaço que dá até para 12 pessoas. Então ela paga... A 150, dividir para 12 pessoas? Isso. Paga os 40, normal, mais os 150, só usar. Vai ficar barato, dividir em 12 pessoas, né? Vamos botar em 10, vai dar 15, então vai aumentar 15 reais por pessoa, para você ficar no espaço... Exclusivo, privativo... Exclusivo, é. Mais conforto. Mais conforto. Uau! É. E aqui também, o DJ tem... Toque. Sim, é verdade. É sombra, é água fresca. É o pé na areia... Família, balada. É. É o pé na areia, faz o coração. Doce, hein? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti